Olha esse brunch, hein, pessoal? Capricho isso aqui, hein? Que coisa mais linda. Vocês não imaginam o sabor. Vai. Pronto aqui, ó, a almoção. Sério. Escuta o cheirinho dessa batatalhoada, hein? Oi, querida. Bom dia, queridas. Meu nome é Luísa Junqueira. Esse aqui é o maravilhoso canal Tá Querida. E hoje eu vim fazer um clássico vídeo aí que o povo pede muito pra fazer, que é o que eu comi em um dia. Aí eu não sei se vai ser vegano ou não, aí vai depender do que eu vou comer no dia de hoje. Mas, em geral, a minha alimentação ela tá quase vegana, assim. Ela é vegetariana, mas eu não sou vegetariana nem vegana, já falei isso em alguns vídeos aqui. Eu ainda como carne, mas muito raramente, assim, sabe? Em ocasiões. Vão na casa de alguém, hoje em dia não tá dando, né? Às vezes quando eu tenho uns surtos de bad vibes eu peço uns hambúrgueres, sabe? Uma coisa meio assim. Vamos falar, ai, que hipócrita! Não traz carne pro canal, mas não é como se eu comece carne pra caramba, não, menina. Enfim, muita gente pediu pra eu fazer esse vídeo e eu confesso que ele me dava gatilho. Eu já tentei fazer ele uma outra vez e aí no meio do vídeo me deu uma puta de uma crise do choro de impostora de sei lá o quê. E eu não dei conta de fazer porque eu passei muitos anos da minha vida fazendo dieta. Então, a minha relação de autoestima com a alimentação, ela ainda apesar de já há uns anos que eu tô nessa, ela ainda tá sendo construída então às vezes eu como um negócio que não é muito adequado, sei lá. Ah, é uma coisa que não pode, não poderia comer segundo os nutricionistas, sabe assim? E aí eu fico me sentindo super mal e eu faço isso muito, né? Não é? A minha alimentação não é super regrada, né? A primeira ideia que eu tive de fazer canal no YouTube eu tinha uns 20 e poucos anos, 21 anos eu acho, e eu ia fazer um canal sobre dieta onde eu ia mostrar todo dia o que eu comia. Nessa coisa de tudo que eu como em um dia, era a proposta do meu canal pra eu mostrar tudo que eu comia e tudo que eu furava da dieta pras pessoas meio que me xingarem e eu não furar mais a dieta, então sabe assim destrutivo? Destrutivo. Então ficou esse gatilho, então toda vez que eu ia tentar fazer esse vídeo do que eu como em um dia eu ficava assim, gatilho pra uma mulher gorda mostrar que você come um negócio que não é saudável ou outro, é tipo assim, é lá, por isso que tá gorda. Veio toda essa carga quando eu resolvi fazer esse vídeo, mas hoje eu acordei pensando assim, ah menina vou fazer, então a minha alimentação ela é boa, ela é razoável, ela é boa na medida do possível, mas às vezes eu tô me desescapada às vezes eu como meus negócios lá industrializados, às vezes eu tenho meus surtos de pedir hambúrguer à moça e janta chorei e dormi. Então eu tenho esses momentos e é isso gente, venham comigo vem comigo ver o que eu vou me um dia e vamos nessa, vou tentar ser honesta na medida do possível aqui, tá bom? Decidi aqui fazer um café da manhã caprichado um brunch, porque eu tava com um monte de leguminho meio mochiba na geladeira principalmente esse repolho aqui, e eu vou fazer um ekonomiyaki, eu já ensinei a fazer ekonomiyaki aqui no canal e é uma panquequinha de repolho maravilhosa. Eu faço muito raramente assim com o café da manhã mas ele dá vontade, eu olhei ali e falei, hum, olha, num bolzinho desse, eu vou colocar duas colheres de sopa de farinha, enquanto se precisar eu ponho mais. E aí, ó, ponho um pouquinho de água, até dar uma maçaraquinha, vou pôr mais água. Vendo, ó até dar uma massinha água e farinha, aí vou aqui eu quebrar um ovo, olha esse ovo, gente que gracinha, ele é azulzinho, menina ovo caipira quebrar um ovo aqui pronto, ó, não é vegano não é o que eu como um dia vegano é o que eu como em um dia aí jogo aqui o repolho, aí vou temperar com sal, e vou usar aqui, ó tempero da palmeirinha, que eu ganhei da Alice, maravilhosa, que edita os vídeos aqui do canal. Obrigada Alice, você é perfeita, ó vou colocar o tempero da palmeirinha parece que vai dar bom, ele aqui, ó cebola, alho, salsa, cebolinha e feno grego, acho que é bom aí, messo, e vou colocar aqui, ó, um tanto desse aqui de fermento dois tantos desse de fermento aí coloco azeite numa fridge, espalhada no azeite, e aí põe a massa aqui, formando uma panquequinha, fogo máximo e aí eu tampo com uma com uma forma aí, ó, quando você começar a sentir cheirinho, de que pegou no fundo vem com uma espátula solta por baixo põe num prato e aí vira pra tostar do outro lado eu sinto quase faço merda nessa hora mas aí dá certo vou fazer um molhinho bem rapidex ketchup shoyu óleo de gergelim pimenta cerirate eu uso, porque é pra tentar acabar com ela o povo fala, você é viciada você usa em tudo, mas aí se não usar, ela não vai acabar nunca temos um molhinho de 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 vamos economiar aqui improvisadex aqui da cabeça olha esse brunch é gente, exagerei no dia de hoje entendeu? mas assim, ó aquele brunch de sabadou domingou eu faço isso aqui mesmo a gente joga aquela cebolinda olha aí a maionese aqui pra dar uma escrotizada apesar de que essa maionese é apimentada eu exagerei na pimenta vai ficar apimentado isso aqui agora pra afinar na charmosidade gergelim olha esse brunch, hein, pessoal capricho isso aqui, hein aí pra acompanhar aquele maravilhoso cafezinho tá? o som da máquina de corte de madeiras olha que beleza esse café da manhã, gente não sei assim, esse aqui não é todo dia não que eu como, tá? mas às vezes eu como sim é mais vibrante mesmo é porque assim o que eu vou almoçar é um restinho de risoto antes de dar aquela forrada de qualidade no café da manhã e aí o almoço a gente só bate aquela boquinha assim pra enganar o café da manhã vai depender do almoço pra mim entendeu? se eu tiver um almoço farto vou fazer uma comidaiada aí eu como torradinha com o negocinho ó, hoje eu vou comer de raxi, gente puro creme do requinte essa receita, ela é viciante se você começar a fazer economia aqui na tua casa saiba que você vai ficar viciado, tá? ainda vai viciar a família inteira nisso aqui eu viciei minha família inteira nisso aqui é muito bom dá um joinha no vídeo, menina me ajuda com os algoritmos faz esse favorzão aí pra mim eu já fiz meus lances já me arrumei tudo bonitinho tomei um banho, menina passei uma maisena no cabelo pra dar uma texturizada no cabelo já tive crise se eu continuava com esse vídeo ou não e agora voltei aqui pra fazer meu almoço que na verdade eu vou só arrequentar um risotão de ontem tá aqui, ó, nesse potinho eu tinha um potinho assim, com os restinhos de comida daí tinha alho poró um talinho de alho poró um talinho do brócolis um talinho de uma cebola um meio limão aí eu peguei tudo, piquei, picadinho piquei também uma pimentinha e fiz um risoto vou esquentar na panela, entendeu? daí quando você já esquentar na frigideira você já fica com a sensação de que você tá cozinhando ali de novo mesmo sendo a comida que já vai ser requentada daí aqui, ó já vai a frigideira que eu fiz o economia que já passei aquela água e já vamos requentar o almoço eu coloco aqui o meu golão d'água, ó eu pelo menos quando eu requento comida eu sempre coloco água e risoto principalmente ele precisa ficar caldoloso e ele absorve muito o líquido quando você requenta ele então vale a pena pôr água azeite vale sempre a pena colocar aquele caprichado no azeite pra dar uma requentada na comida porque ela ganha um novo brilho nos olhos já tá bonita aqui, ó vou desligar eu exagerei na quantidade de água mas eu quando eu cozinho um risoto, se eu sei que eu vou requentar eu tento cozinhar ele pra ficar um pouco mais durinho um pouco mais firminho pra no dia seguinte, quando eu for requentar ele ficar tinindo também, sabe assim? daí pra fazer as vezes do queijo eu estou usando aqui isso aqui é levedura nutricional que é um negócio e eu vou falar pra você que eu não sei direito o que que ele é feito, não eu sei que ele tem um gosto de queijo muito gostoso sei lá, tem gosto de queijo isso aqui eu indico, viu pessoal? tô meio viciada então já põe a levedura já põe um salzinho já põe aquele azeitinho uma coisa mais linda vocês não imaginam o sabor vai pronto aqui, ó almoção bora almoçar? vou fazer um programa que chama bora almoçar o dia, né? a gente almoça, troca uma ideia aí eu vou ter que falar de boca aberta muita gente reclama isso é outra coisa que o povo fica reclamando que eu fico ai meu Deus olha que risotinho, viu? vou falar pra vocês eu tenho um monte de vídeo de risoto aqui no canal isso aqui eu não gravei receita mas é porque eu faço com o que tem disponível na geladeira tem um aqui que eu faço com abóbora chama assim, risotão charmoso um negócio assim eu acho que é esse o nome do vídeo joga aí, tá querida, risotão charmoso vale a pena nossa, porque tá muito gostoso e usar o talinho do brócolis menina, para de jogar fora o talinho do brócolis você só tem que descascar ele porque ele é fibroso só na caça o miolinho dele tem uma textura você pica quadradinho assim, ó pelo amor de Deus um crocantinho olha, se você ainda não tá inscrito nesse canal depois se inscreva porque não tem porquê você não se inscrever menina, de graça se inscreve, vai, vai tardezinha bateu aquela fominha vou fazer aquela boquinha confesso que para a boquinha da tardezinha eu gosto de um negocinho que já tá meio pronto entendeu, eu não gosto de ficar fazendo nada eu vou comer um melão belíssimo melão melanzou vou comer esse pedaço inteiro de melão ai gente, melão que benção que é essa fruta, né ô sabor inclusive gente, fica a dica aí para comer mais fruta eu preciso dar essa dica para mim mesmo porque às vezes eu fico comprando umas besteiras fico comendo uns negócios uns salgadinhos, uns porcariazinhos aí eu falo assim não, mas porque a fruta é caro 10 reais um melão quanto é que você pagou no pacote do salgadinho? entendeu? porque às vezes aí o salgadinho ainda gera um lixo sabe, faz um mal para a sua saúde melão faz aqui um bem para a saúde saboroso igual você come o melão você sente, você sente uma explosão de sabores tem aquela coisa de rei educar o paladar eu acho esse termo muito chato para eu que fiz dieta muitos anos da vida eu tenho bastante ranço desse rei do caçã alimentar tem umas coisas que às vezes realmente dá para dar uma melhorada e eu acho que consumir mais frutas falo por mim é uma coisa que eu ando tentando dar uma melhorada melão é tão saboroso tão delícia que eu só parto assim e como, sabe, um pedação assim, como camão eu gosto de comer camão fazer uma meleca de leve porque se fosse outra fruta tem fruta, tipo banana que a gente come banana chega uma hora que não aguenta mas come banana daí eu ponho lá, às vezes, uma granola em cima pico ficar com cara de que preparei mas melão, no caso sabe mano, tá gelado doeu meu dente mas gente, é muito culeto muito saboroso muito docinho que isso sério melão, sabe lanchinho round 2 vou fazer outro lanche sobrou a semente ali do melão e eu vi esses dias na internet o povo fazendo leite com a semente do melão mas não tem assim do melão inteiro porque eu só me liguei agora nesse último pedaço do melão e até eu joguei fora as outras sementes mas eu tenho uma mãozinha aqui e um punhadinho de semente vou tentar fazer um leitinho com isso e bater uma vitamina de alguma coisa então eu vou fazer bem na minha cabeça pôs aqui um punhadinho com água tantinho assim de água eu vou bater e vou coar no voal achei que ia bater bastante tempo e eu tô bem chocada com a consistência que isso aqui tá aparecendo vou pegar um voal que é um paninho que serve pra fazer leite vegetal mesmo voar parece muito um leite mesmo olha tô creusa carai olha isso gente deu um leite mesmo vou provar pra ver nossa que sabor diferenciado não tava esperando por isso ele não sei explicar ele dá um negócio que é quase salgado mas não é salgado mas é quase salgado parece que sim vai ficar salgado mas eu falo não, mas isso aqui não é salgado ai que estranho mas é gostosinho gostei ai eu amo descobrir esses negócios na cozinha tão legal, não é? descobrir uns negócios novos adoro explorar explorar com a culinária pra mim é uma coisa que me deixa assim ó serelepide ai achei muito legal passei uma aguinha só pra tirar as sementes vou botar com o leite e vou colocar uma banana um pouquinho de pasta de amendoim vou passar um pouquinho porque eu só tenho um pouquinho mesmo preciso comprar mais ai vou colocar cacau em pó quantidade que o coração mandou e um pouquinho de açúcar temos a vitamina dela vitamina olha aquela caprichada no cacau menina olha nossa esse leitinho de melão menina olha o melão que custou 10 real rendeu fruta pra caramba ainda rendeu o leite é isso que eu tô falando a gente reclama que a fruta é cara e gasta sei lá quanto custa com um pacote de batatinha chips hoje em dia minha filha quase 10 reais já 7,90 que eu sei então assim nossa vitamininhazinha assim vai bem vai cair bem demais eis que já são quase 10 da noite eu já tô moída com farofa e aquela ficou vontade de comer carne moída com farofa então assim eu já tenho o arroz pronto e ai eu tenho que improvisar alguma coisa pra eu jantar e de preferência alguma coisa que já dá pra almoço do dia seguinte porque eu faço isso quando eu cozinho eu já pego e cozinho uma quantidade que vai dar pra umas pelo menos 2 a 3 refeições pra não ter que ficar cozinhando toda vez é agilizando pra mim também e assim eu não tenho muito problema com repetir refeição aquela moqueca do último vídeo eu comi almoço e janta almoço ai no outro dia eu comi almoço de novo ai eu comi ela de almoço mais uns 3 dias e ai que o arroz já pronto então eu tava olhando a geladeira lembrei de um negócio que eu já ouvi falar mas nunca fiz que é batata alhoada que é tipo uma bacalhoada que você faz com batata ai eu tô tirando a receita totalmente da minha cabeça e vou fazer aqui com o que eu lembrava que tinha na bacalhada batata tomate cebola alho e brócolho e ai menina vou picar tudo regar de azeite e tacar no forno não sei se eu ponho ovo cozido também porque a bacalhada do meu pai é ovo cozido eu acho que eu vou pôr olha aqui tem duas batatas dois tomates duas cebolas um pouco de brócolis três dentes de alho só cortei em rodelas sal bastante azeite e ai agora eu vou só ajeitar pras batatas ficarem embaixo porque eu acho que elas vão ficar mais gostosinhas se elas ficarem embaixo daí ó só vou colocar isso aqui no forno no forno médio e eu tô com uma água aqui que eu acho que eu vou cozinhar dois ovos cozidos quando tiverem cozidos eu ponho lá pra dar uma tostadinha no forno também olha gente escuta o cheirinho dessa batata batata talhoada hein pelo amor de Deus que ficou bonita olha pessoal que bonito que ficou essa batata talhoada e não ficou só bonito não viu que ficou muito gostoso eu nunca tinha feito isso aqui não eu amei acho que ficou no total uns 40 minutos no forno e ai os legumes ficaram bem douradinhos assim gostante chique hein então agora eu vou terminar de adiantar ali e muito obrigada por ter assistido esse vídeo espero que você tenha gostado deixa mais sugestão de vídeos aqui nos comentários que eu sempre dou uma olhadinha e um beijo querida tchau